Canoa, enquanto o esferro se faz um trem, o caminho de quem vai é igual o caminho de quem vem Quem tá embaixo tem o mesmo tanto que de cima tem, a memória que se assina, assassina a memória de alguém Quem tem mais, vive com menos do que lhe convém, hein? A tarrafa vai, mas o peixe não vem, o rio corre, o homem também Quem vai, não escuta quem diz de onde vem, quem sabe não seja por isso que o medo mantém A coragem presa e o sonho também, hein? Quanto custa a passagem nesse trem, hein? A fumaça encobre, o rio que sobe, a barragem resolve, a madeira é nobre, o ouro também Quem vai e quem vem, quem vai e quem vem, a fumaça encobre, o rio que sobe, a barragem resolve, a madeira é nobre, o ouro também A fumaça encobre, o rio que sobe, a barragem resolve, a madeira é nobre, o ouro também Quem vai e quem vem, quem vai e quem vem, quem vai e quem vem, quem vai e quem vem Quem vai ficar com muito, quem vai ficar sem nem, quem vai ficar com muito, quem vai ficar sem nem Não vem que não tem trem Não vem que não tem trem Não vem que não tem trem Não vem